Tu sabes lá por onde andei Ou tão pouco de onde vim Gostas de falar à toa Porque sim Dizes ser do tom da pele Por não ter a mesma cor Que tu consideras digna do amor Que trago dentro aqui Que agora também dou Quem sabe se no fim Saibas que sou Uma espécie de afrofunk Dos que perseguem o beat Sou do reggae, sou do punk Com os discos em repeat Sou do groove cool e sou sem pulsar-te cedo ou free Larga lá o teu controle Antes que me torre ou defeat Tu sabes lá o que escutei Ou tão pouco que senti Gostas de julgar à volta Eu já vi Dizes ser o que Deus quer Então pede-lhe uma ajuda neste assunto do amor Que trago o que trago Que trago dentro aqui O groove cool e sou sem pulsar-te cedo ou free Larga lá o teu controle Antes que me torre ou defeat Eu sou da lata Eu sou da lata Eu sou da lata Eu sou da luta Sou acrobata Sou da labuta Eu sou da fala Eu sou da cura Sou da sansala Sou da mistura Eu sou da lata Eu sou da luta Sou acrobata Sou da labuta Eu sou da fala Eu sou da cura Sou da sansala Sou da mistura Muito obrigado